2013. Esse foi o ano de lançamento do GTA V para os consoles, mais precisamente para PS3 e Xbox 360. E não é muito normal um jogo tão velho, entre aspas, durar tanto tempo. Temos exceções, é claro, mas no geral não é muito comum. Porém, estamos em 2021 e ainda esperando o tão comentado GTA VI. Enquanto ele não lança, a Rockstar continua mandando o GTA V para todas as gerações seguintes, sendo produzido para PS4 e Xbox One e agora para o PS5 e Xbox Series S e X. Mas vale a pena pagar por ele ainda em 2021? Bora descobrir. Então se inscreve no canal, deixa o like, lembrando galera, o like é o que diz para o YouTube se vale ou não a pena compartilhar o meu vídeo aqui para mais pessoas. Então, por favor, senta o dedo no like, beleza? E comente aqui embaixo se você resolveu comprar ele ou não depois de assistir esse vídeo, beleza? Beleza? Então, partiu. Quando o modo história acabou, a Rockstar foi fundo e investiu tudo no modo online dele. Tanto é que ele está até hoje sustentando o jogo. Fiz uma leve pesquisa aqui e na Steam o GTA está custando 82 reais a Premium Edition. Mas quando entra em desconto cai por uns 32 reais mais ou menos. Sei disso porque o valor que eu paguei na época no meu, já no PS4, sai custando a 114 reais sem promoção nenhuma também, ok? Creio que no Xbox ele deve estar mais ou menos nessa faixa também. Mas o que tem de tão especial nesse jogo que faz com que ele dure tanto? Bom, galera, embora ele não seja um jogo competitivo e nem tenha campeonatos, ele recebe frequentes atualizações para melhorar a sua gameplay e dar uma renovada em tudo que já teve. O que faz sempre com que as pessoas que tinham abandonado, entre aspas, ele, voltem para os servidores e investam mais tempo de jogo nele, entende? A sacada da Rockstar nesse quesito. Então temos como uma última atualização aqui o golpe do Cassino e a mais nova que é o golpe de Caio Perico. O que criou um hype gigantesco nas pessoas, pois adicionava uma nova ilha no mapa, tá ligado? E depois de muito tempo eles simplesmente adicionaram um terreno no jogo, tá ligado? Podemos dizer assim, né? Que aumentava o mapa ainda mais, porque o mapa é gigante. Eles aumentaram ainda mais, ficou enorme, né? Então essa fórmula funciona muito bem porque traz as pessoas que já jogavam, né? De volta para Los Santos. Mas e quem nunca jogou? Se você está interessado no GTA e nunca jogou ele antes, eu posso afirmar para você que você não vai se arrepender, mano. Porque seja com o modo história ou com o modo online do jogo. Porque a pior parte dos bugs já passou, tá ligado? Sem dúvida nenhuma, ainda tem muita coisa para acertar. Mas não chega nem aos pés dos fiascos que já teve, né, cara? Com hack, servidor bugado. No lançamento do GTA Online não dava nem para jogar, cara, online, tá ligado? Você não conseguia cair no servidor bom porque você sempre caía no meio da partida ou antes de iniciar a partida. E se você quer comprar o jogo, mas não tem ideia de onde começar, eu te convido a assistir esse vídeo aqui que está aparecendo nos cards, que eu explico passo a passo do que fazer assim que engrenar no GTA Online, beleza? Na minha opinião, a Rockstar não brinca em serviço. Ela vai trazer um GTA V de PS5 bonito e gostoso de jogar, cara. Assim como foi o upgrade dado de PS3 para o PS4. E para o PC ainda mais, né? Porque roda a 60 FPS. Porém, cara, infelizmente eu tenho que admitir que já passou da hora dela pelo menos anunciar o GTA VI, né? Mas isso é um assunto para outro vídeo. Então, meu veredito para você que está pensando em comprar o GTA V para se distrair, é que pode ir sem medo, cara. É um excelente jogo, com uma excelente história e com um modo online digno de várias horas curtindo com a galera, beleza? Espero de verdade ter ajudado vocês com esse vídeo. Lembrando, estamos fazendo os lives de segunda a sexta na Rochinha, às 6 horas da tarde, inclusive do GTA V, beleza? Então não se esquece de se inscrever no canal, ir lá na Twitch e me seguir, beleza? E lembra de ativar o sininho e deixar o like, valeu? É isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Um grande abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho